Você lembra do casarão abandonado em um bairro nobre aqui de São Paulo, que tinha como moradora uma mulher procurada pelo FBI? Pois é. E nós sabemos também que a polícia americana, nós mostramos essa história aqui no Primeiro Impacto. Pois nessa madrugada, curiosos tentaram invadir o lugar. A Mônica Simões chega ao vivo agora com todas as informações. Ô Mônica, fala sério, tentaram invadir a casa lá, foi isso? Pois é, Marcão, tentaram. Inclusive, vou pedir pro Marcos e Cid mostrar aqui uma cena. Olha só como tá a rua, Marcão. Olha quantos curiosos aqui, olhando a gente ao vivo. Por quê? Porque essa casa ficou famosa, Marcão. Então ontem, por volta das duas e meia da madrugada, um grupo de curiosos, como essas pessoas que estão aqui, parando pra olhar, pra fotografar, já fez uma fila aqui na rua Piauí, tentaram invadir esse casarão que ficou famoso depois que saiu nas mídias sociais, saiu em podcast e também na televisão. tentaram invadir, aí os vizinhos ouviram o barulho, acabaram chamando a polícia, a polícia veio até aqui, mas não pode invadir, gente. Eu sei que tem muita curiosidade, tem muito mistério ao redor desse casarão, mas é propriedade privada. Inclusive, tem fãs, Margarida Bonetti tem fãs, Marcão. Tô aqui com o pessoal que veio de Natal. Mariana, sabe tudo da história da Margarida, é isso mesmo? Muito bom dia. Oi, bom dia. É, a gente quer saber mais, né? Eu acho que ainda tem muito mais a se descobrir dessa história tão curiosa e tão cheia de mistério aí, tão cheia de várias possibilidades que podem acontecer, né? O que mais chama atenção nessa história? Ah, eu acho que toda a história, desde lá do início, o fato de ela conseguir ter saído de um país como os Estados Unidos e conseguir ter ficado tanto tempo num anonimato, né? Ainda tem a história da pomada, por que será que ela usa isso, né? Será que é pra esconder o rosto, será que... Enfim, então são muitos mistérios que acho que são vários pontos curiosos aí dessa história, né? Por onde será que anda a Margarida? Ah, eu acho que os familiares, né? O que se fala é que os familiares tiraram ela da casa por questões de segurança mesmo, até pelas invasões, enfim. Mas é tudo muito curioso, né? Até o fato de ela ter saído, como ela saiu, ninguém viu. Até isso também tem o mistério, como que ela saiu dessa casa sem que ninguém tivesse visto, né? Muito obrigada pela entrevista. Agora, Marcão, o seu Francisco mora aqui no local, trabalha aqui no local já há bastante tempo, há mais de 10 anos, conheceu a Margarida, foi isso? Eu cheguei a ver a senhora Margarida uma vez, deve ter de 6 a 7 anos, aqui nas proximidades, nunca mais vi isso. E como todos também permanecem na curiosidade de saber o que está acontecendo, né? Tá certo, muito obrigada. Então fica aí a pergunta, Marcão. Qual o mistério dessa mansão, volto contigo? É, rapaz, até a realidade procurada ela não é mais, né? Sim, pode dizer, porque ela estava aí o tempo todo, né? Na casa, né? Estava aí, ó, com o rosto pintado e tem gente que vem de fora, é brincadeira uma coisa dessa?